Bosta que esse otário Se a gente fosse bom era presente e não passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora otário, namora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugadas Tô com as delicinha curtindo na revoada Namora otário, namora aí Que eu pego todo mundo